Misericórdia, Senhor Jesus amado, proteja, meu Deus do céu, tá pegando fogo, véi! Chama o bom... Jesus, o que é isso? Meu Pai amado do céu, o que é que tá acontecendo, amigo? Olha isso! Misericórdia, Senhor, que tristeza, que tristeza! Que tristeza, amiga do céu, olha isso! Meu Deus do céu! Ai, misericórdia! Que tristeza, Senhor Jesus! Ai, credo, que horror! Tá salvo! Meu Deus, tô chorando de nervoso! Véi, tô chocada! Tô chocada! Meu Deus do céu, você não pode segurar não, pio!